E aí Comprei essa bosta aí Você precisa utilizar um único abraço agora Ele é mais um suporte, tá ligado, velho? Sabe que tá foda, velho? O drone dele, além de chamar a atenção gigante Todo mundo sai doido pra quebrar na hora que vê o drone Rapaziada, se eu falar pra vocês É bar, vocês botam a fé? Não sei, tá brincando O cara foi bar O Amar, o Amar, o Amar, o Amar, o Amar, o Amar O Amar O Amar Soltam 10 segundos 5 segundos para inserção Da porra, velho Tem mira também Mira pro 7 a 1 Mano, a grossura dos pingos que tá caindo aqui, viado Tá, pô, calma aí, rapaziada Tem que fechar a janela O que que tu falou? O que que tu falou? Muito forte de chuva, mano Cê é louco Tem que entender outra coisa, mano Tem que ver Que verloren A todo vapor Rapaziada, tá caindo um mundo aqui, mãe Ligação, construção, caso aí tem uma mira Mirado pro 7 a 1 Mirado pro sapão E a vega está na ligação da construção É, Du Ih mano, aí pra ano dia 30, velho Tô indo, tô indo não tá feião aberto o lege caminhada também que eu quero que tem um lege aqui velho para fechar a mãe tem um cara no dinheiro dá para varar de volta o que dá para varar o lege de volta vou abrir um combo no revoco RCE neutralizando tô mandando um rateiro só vai detonar ativa 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 já que eu tava onde mesmo que eu sou o dinheiro olha meu drone aqui olha meu drone aqui olha 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 olhando 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 olha olhando olhando eu acho não dá para ver direito tá lá tá lá tá lá tá construção tá indo na porta do dinheiro para o dinheiro servidor tá eu saí do drone eu saí do drone a smoke me comeu construção a mano a gente vai arrumar nada não gosto tem pixel dinheiro agora o que é que eu sou a esmalte ele vai vir mirado em mim velho dá para entrar 7 a 1 7 a 1 7 a 1 não sei mano Ah, não, é o Gonçalves Me comeu dois, 7 a 1, 7 a 1, o mute e a mira acabou no corredor 7 a 1, Kazoo, 7 a 1 Mano, nem tava dando a cara ali Deixou Resta um agente das forças inimigos Corredor, corredor A mira tá aberta ali do mal, queria tá cravado ali Ah, mano, deu rollback O tempo limite foi atingido Ah, deu rollback, mano Tá de sacanagem, ia ganhar esse round O caso, acho que não sei se deu delay de chegar a minha cal Se tivesse uma... A mira tava aberta, tinha uma liga... Tinha um pica, se passa, ia pegar ele por ali, gente Ah, não, não Cês não querem a quarta já, pra começar? É, então Deu rollback ali, mano, muito troll Foi troll Passar a liga ali, deu rollback Mano, eu fui mirado no 7 a 1 Do nada, chegou um cara ali O FUVIDA Não, FUVIDA não Tava com 79, eu acho Cê viu, né? Do nada, chegou um maluco e PUM Travou Não, só uma, viado Ah, viado, eu vou ter perdido esse motivo Leck, na moral, sem zoeira, viado Tá estranho aqui o tempo, hein? Tá porra, mano Fala pra cês, pra mim tá acessitado Tá molhando aqui não Tá caindo assim Pra você também, tá feio, 500 aí? Tá bom? Normal Tá normal Procurei, eu também Zoeira, viado, que tá acessitado, irmão Certo Agulhas posicionadas Guarani parpado foi preparado Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Dispositivo ativado Dispositivo oposto Parabéns pela janela ali Quebra, velho Dez segundos restantes SBA preparado A postos Cinco segundos e contando Área da bomba comprometida Planejar de acordo Preparado a combater Preparado a combater Vamo arredo Vamo arredo Vamo arredo Que limite 2v de kpp 2 mil de de k rats Minha dor VM Jamer preparado Ó escada, escada, escada principal Pelo amor de deus, tem nada que eu vou fazer spawn, mano Mano, fio, a cara do caralho 7 a 1, rapaziada Tô com cima, zorki Você ganha outro 7 a 1, mano Eita Entrou bomb, ah meu deus, perdido Mano, esse perdido é muito perdido mesmo, não é possível No outro bomb corta esse ponto Aham Mano, esse perdido é perdido mesmo, vocês não viu o que ele fez O cara entrou na bomba, ele subiu na cama, ó que lock, meu deus Depois dele varar o maluco, ele viu os pés do maluco e não varou Caraca, moleque, chumba aí, chumba aí, moleque Eita Quer ir na janela, não? Não, cara, você é louco, mano, lá Só defender, bonitinho, pega um Jagger aí, um Bench Já volta, rapaziada Meluza e Bench, cara A 10 vezes que Bench, você é louco, não é a luta não Deixa eu dar a meluza aí, perdido Nenhum arame velho Eu salvo Proteja as bombas Nossa garagem bateu Reforçando a parede Vai lá perdido Ativando a câmera A porra Iniciando jab Porta, porta Voltei Restam 3 segundos Mano na moral viado agora em após tava cheio de nuvem preta tá ligado? Viu nada ficou tudo branco o céu viado Viu nada Você vê viado Eu juro parça Tinha um minuto pro outro mano Foi questão de acabar o round e o bagulho ficou Ficou Brancão o céu do nada É a previsão do Do cara lá do dia 30 não tava errada em Tem que ser o Bench É o Gonçalves né animal Não vai queimar né Gonçalves É meu garagem bate aqui Rebundo carregadores Abriu o portão velho Agora eu vou Teto Fora o Sargonça Eu cuido aqui Cuidado de ligação É garagem Cotoquinha A Zofi tá me dando teto Cravada Ó Tinha cara aqui ó Cara no Gula onde? Peguei a Zofi Rebundo carregadores Pode ferro Pode ferro Tá usando? Vai dar aula Vai dar aula Mais um teto Não achou minha cara Agora achou Tem um lá no teto velho Vou voltar pro bomb Tá cravado aí Voltei 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 Tem um lá em cima Tem um lá no teto Tem um lá em cima do teto Não sei se ele dropou não velho Ta de rapel ainda? Não ele saiu Ele subiu aqui pro... Tá na varandinha Tem câmera fora ainda Não ele quebrou Mas cê pula cê pega a gente tá com o tempo segura mais pega não olha que parece que tá mano agora não tem tem slide em cima do mapa rapaziada marca a caveira aqui pra mim marco marco pegou do teto tem slide em cima do mapa eu acho ele pegou um cara em cima não ele tá aqui tua posição foi comprometida ele pegou flores eu acho então slide em cima do mapa tá aberto é aberto é vitoria todos os inimigos foram eliminados eu tô lá no geral vamos ver agora que o cara voltado e matou o cara todo lado eu morri mano nós ganhamos os piores bombes é só ficar garantido foi mal rapaziada eu tava jogando mal ahhh 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 pô deixa eu pegar o lesion ai mano fazendo favor larga o lesion nem da nem da nem da foi mal tô afim de jogar de lesion próxima rádio cê vai de lesion rs 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 vai e pressa essa palma vai rs 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 Tem, tem. O que você quer? Boca aqui, ó. Na frente? Boa, nice. Recuso, o cara já não abre mais ainda. Fica aí embaixo. Vai abrir essa porjaqueta. Aí é só atacar aqui, hein? Mesmo? É, no pixel aí. Taca ela aí. Pode subir, Cortezão. Pode subir, pode subir. Estourei. Puta, não estourei. Estourei, estourei. Boa. É, agora é GG. Agora não tem mais nem como estourar. Vai lá. Tem a música no meu. Mais. Cuidado, nossa. Cuidado, nossa. Veita não, veita não. Ah, mano. Ah, a Nomad tá ali ainda, mano. Ai, não, viado. Ai, não, viado. Meu Deus, não tá dando a cara embaixo do sapão, viado. Só pôr uma cozinha e só pôr jaqueta. Tinha dois na cozinha e um na... Dois na cozinha e um na jaqueta. Ai, errei. Ai, errei. Ainda resta um agente aliado... Ah, meu Deus, gato. Entregado essa aí, que maldade, pôr. Entregado? Aliados eliminados, fora da missão. Porra, é só não entregar, velho. Um segundo, todo mundo morreu. Você pega o copo ali pra mim? Não, eu morro aqui. Você não pegou nem sua coxina pra sua mãe. Não pegou nem sua coxina pra sua mãe. Não pegou pra cá. Não pegou pra cá. Não pegou pra cá. Não pegou pra cá. Eu tô no time, cara. Se pegar dois caras de lado. Tinha a cramor ali, aí. Tinha a cramor ali, aí. Tava cinco x três, levei dois, velho. Tinha já... Eu podia dar cara. O que você fez ali embaixo do sapão, viado? Mano, eu.. Eu levei dois, velho. Tava cinco x três, eu tinha... Tá, tá. O que você fez embaixo do sapão? Mano, eu tinha levado a Ibana ali, velho Eu fui, joguei C4, eu miei a Zofia e fui matar ela, velho Só que ela me estuma e eu não vi ela, velho Agora, isso é todo mundo Eu tinha levado dois, já, eu já fui pro dia da cara Tinha levado Tinha levado Ibana e Averique Enquanto aqui não vai voltar não, velho Vou puxar então Vou puxar então Eu fui por aqui Você não quer ficar aqui Est catching lá I Fãs, fãs T have que ter visite congressos Juv Não I Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Se o que você não for entrar, você é puxa. Amém. 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 Mano esse cai eu acho que ele vai ver a carente velho. O cara não pode mandar mensagem velho. É áudio, mensagem, foto, vídeo, caralho. Amém. 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 Meu Deus, a galera não tava forte na dois, cara. Nunca mais pegue essa coisa que você sente. Manda mais. Mas só que aí vocês montam também, cara. Mano. Filho e brincando? É mole. Ah mano. Tinha de telefonar. Tinha de funcionar com a ela. Tinha de funcionar também velho. olhem de novo olhem repita me carrega o platina 2 e você não pegou ainda mano eu não né velho você não pegou com sua squad eu não tenho squad cara eu não tenho squad os moleque lá gostava o mano aquele outro moleque eu não joguei velho ontem o jota é ócio mano tô comendo pão que nem um porco galera perdeu em 15 minutos eu comi rindo pão é parecido Proteja as bombas Cara, ali é meu ping, velho 10 segundos Aí é feita, Gonçalves 10 segundos Não, do outro lado, lá onde os personagens dos fotobus Os inimigos localizaram uma bomba Não pode parar de se preocupar com as granadas Plantando seu zeptador E carregando munição Meu Deus Meu Deus Meu Deus O O Se sente posicionado. Dispado. Que forte barulho é esse velho? Era o meu? Era do maluco aí. Reis. Tem que tomar o meu depois porque ele tá muito baixo. Eu acho que tem um lá no ossipão do Freezer. Quem que tá rotacionando? Ninguém. É o do Jäger mesmo, mano, que faz barulho de Playstation. Ou, do Jäger não. Tomei que um vento. Minha SPA. Minha SPA. Minha SPA. Minha SPA. Tá na escada ainda, filho? Boa. Deitada só, filho. Boa. Inimigos eliminados são bem-sucedidas. Ah, olha o ping, mano. Que isso? Cala o Santia. Vai se escolher. Vai se escolher. Oh! em haber. Se escolher. nasceu. Mamãe grande. Boa。 Defenda a localização das bombas. Câmera ativada. Os inimigos localizaram uma bomba planejada e saíram de acordo. Câmera ativada. Paredes protegidas. São 10 segundos. 5 e 4. Câmera ativada. Os inimigos localizaram uma bomba. Vai ficar bastante. Ativada e apostas. Jemmer preparado. Ativando Jemmer. Olha. Mano, cadá-brancos não tem nada pra nem fugir. Os caras vão subir rápido e dando aí. As olhas cadá-brancas estão no favor aí. O cara tá malgado. Onde é que o cara me matou? Ele só quebrou ali... Oi, você tá lá fora do quarto? Branca plantada Dois brancas Que isso? Já todo mundo morrendo Comeu o bomb já Aqui é um branco Passou o bomb, está no pirbolinho Um pirbolinho e uma cacau Dois no rosto Mais um outro Derrubou o defuso Passou Dentro do bomb Revolta a munição Todo mundo morreu É um caído, é um caído Porque ele estava no cinza E cadê o outro? Estava no cinza Mas cadê o outro? Ah O outro está caído Eu te salvei para você me ajudar Não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Resta um agente inimigo vivo Resta um último agente aliado Eu matou muito de vida mano Já tá Tá funcionando em você ainda? Ah mano, não caiu não Que lag do caralho velho Meu Deus, velho, eu dei uma raça pra dois caras. É, o Buckley pra mim, pra mim o cara não tem cabeça. É muito bom. Buckley pra mim, olha, pelo amor de Deus, velho. Pra ver só as barras na cabeça do maluco. Meu Deus, velho, eu dei uma raça. Meu Deus, velho, eu dei uma raça pra mim. Preparando o vulcão Vai ficar muito FTA preparado e ator Ativa, ativa Técnico A área da bomba foi comprometida Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para combater Estão recarregando Garra ativada Entrou na porta da suíte lá Peguei banquinha para nomad Pegou o melhorzinho Casulo, casulo, pula essa janela Pula essa janela, rápido Meu ping, vai pegar o cara deitadinho Ah, desceu, desceu, desceu Esquece, esquece É, urso, nomad Meio Piada Dois ursos, ok não O Glessandro lá na torre Cortei, vem cá Saca uma biriba aqui pra mim Eu tô longe, viado Vem cá, né? Deixa o... Tem outro lá, um ex, muito miado Ainda restam, a gente nem viveu Não morre, mãe, que eu tô lagado Eu não consigo matar Mano É, mas eu tô mais, né? Ó, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo, ah, voltou Vai, ó, abrindo Eu recuo, não sobe, não faz Fica segurando a sua casa, Gonçalves Quando eu falar, cê faz, beleza? Ó Pode fazer agora Cerrou É, difícil, eu não sei fazer com a boca É, cê tem que ir lá no cantinho, mano O cara me ensinou, depois eu te mostro Ó, rotate, deu rotate Branca ou janela É um de life por cês, é de life no branco É branco, é branco Cê tem uma briba? Não tem Não, tem dois legends na branca Ele não vai tomar hit 15 segundos, mano Ele vai quebrar o arame ainda Quebrou um led Arame agora Deceu fake no arame 10 segundos Avançando, 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 avançando Vai, vai, vai Boa Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Jogaram bem Pois é que eu vou sair, velho Avançando É essa internet, mano Lagando demais Não sei porquê, velho Mano, de viadice, velho É, mano Eu vou sair daqui, mano Vou demorar 10, 15 minutos, velho É o tempo de você arrumar essa bosta Inicia o modem Faz alguma coisa aí, velho Caralho Tá o cu É mano, se for preciso velho Tá de pegadinha Precisamos encontrar a bomba Mano, ontem, hoje no caso A cada 5 partidas os caras cancelavam 4 Não é mesmo? Mano, ontem foi de 3 partidas Mano, ontem foi de 3 partidas Eu fiquei das 7h às 9h da manhã Eu fui jogar uma partida Olha meu drone Tá de 12 a ela Pra defender o principal Jogar subiu o torre Jogar subiu o torre Não vou atirar Olha meu drone aí O segundo drone Vou marcar a volta dele Vamos matar ela Vamos matar ela Calma, calma Tô olhando câmera Tá deitadinha Deitadinha no ping No ping, no ping, no ping No ping, no ping, no ping Bala Não tem ninguém no seu drone Agora tem Escada abaixo Não, não tinha ninguém Eu tava olhando até agora Mais um lá Descendo mais um escada abaixo Chega Ôi reis, olha aqui meu drone Ô, tem um arelo Não, não é Aonde? Ô, o Jäger tá pro direito Olha aqui o Jäger Não, é ele Dispositivo no local Jäger tá pilar, Jäger tá pilar Dá pra descer esse estado de lugar Eu tô com o pau O 2? Olha o outro von O Jäger voltou Não sei não tem o call dele Não sei não ou não O Jäger tá ligado O Jäger tá ligado O Jäger tá ligado Sobrevivente, vocês acharão uma bomba. Ah, mano. Ah, mano, é só kill. Abriu o pinfire nele, viado. Só sem que ele faz kill, né, velho? Mas louco, aí cortei isso. Mano, é a segunda, você tá mal hoje, velho. Eu tomo as três de esquina. E eu? Só joguei a primeira e essa daqui só, fi. De resto... Eu sou menos que o suporte, fi. Eu sou só... Eu só assisto. Eu só assisto. O Gonçalo, o Gonçalo, o insulto cortei, joga ele no lixo, baixa na cara dele, fala que ele só pega frica, aí depois ele fala, ah, mas sai de boa, sai suporte. O cara é bipolar, né, velho. Eu sei. Eu sei. Eu sei lá. Aí, hoje, vai entregar a energia. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Você caiu hoje ou tá doido? Você caiu ontem? Você caiu hoje ou ontem? Hoje, eu caí não. Você tá rolando? Hoje. Tá perdendo e ganhando, velho. Tá perdendo e ganhando, velho. E aí, girl. Ah, glória a Deus. Uma tarela de doze. Uma foda, hein, mano. Que eu vou rindo sem internet e vou dar aquela desvaziada. Aí, você joga um, hein. Mano, espera aí. Você vai cagar, sonho. É lógico. É sério? Aham. É sério. E vou rindo sem internet também, velho. Eu vou ter que parar de jogar cinco, velho, hoje. Ah, puxa uma aí. Eu não faço foto, não, velho. Não. Eu tô topado. Lá onde o Pizza mora, é três ainda. É? Três e dezenove, aham. Mas é assim que não é. Ah, tem um ator. Ah, aquele ator tá aí, mano. Desativador não está mais sob sua guarda. Abriu uma porta, velho. Abriu um buzão na porta, velho. Reculou do carregador. Meu Deus, 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 tá muito miado, velho. Tá na escada. Eu lutei isso. Não sei onde mais tem. Era Alib, não é? Alib, vem. Alib tá muito piada, velho. O desativador está seguro agora. Um inimigo restante. Só moro. Era o muro que estava pilar, velho. Um minuto e pouco. Quer ver o trono agora? Vai fazer alguma coisa. Mano, o meu... O quadrado está bugando para entregar. O que você desculpa o desativador? Esta é um agente das forças aliadas. Minha mensagem da vida, pita. Menos da mensagem. Vocês acharam a ponta. Entendi, velho. Mano, você está desativitado. Boa pizza, caralho. Aliados eliminaram as forças inimigas. Olha, eu vou ficar do squad aqui. Se tiver 10, você já volta aí. Você pode puxar uma sem mim, velho. Vou puxar eu, Kazoo, só. Espero que vocês voltarem. Mas vai demorar mais de dia, irmão. Óbvio. Óbvio. Não, não, não. Não, não, não. Ai, Tau. Óbvio. 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 Obrigado.